Música Então se faz necessário, urgente, que o município assine esse convênio e ainda em março do ano que vem se possa iniciar o curso de técnico de enfermagem na universidade, com tecnólogo, e posteriormente a universidade vai investir e vai a graduação em enfermagem. Isto será um ganho extraordinário para Montenegro e para a região. E também sabemos que constantemente pela evolução na área da saúde tão necessária, na saúde pública tão necessária, os investimentos que os municípios fazem, não só Montenegro, mas os municípios da nossa região, em concursos para profissionais desta área, principalmente na saúde básica, nos postos de saúde, sempre mais será necessária a formação destes técnicos na área da saúde. Então é importante que o município executivo se alerte o mais rápido possível e assine esse convênio que já em março se possa ter, então, esse curso, se não só em 2015. Vamos perder um ano. E um ano faz falta a formação destes técnicos. Como também é urgente que o município assine o convênio, vereador Ademir, e talvez o senhor agora possa nos ajudar, ajudar a comunidade, a convencer o prefeito com relação ao curso de educação física, de graduação em educação física, também na Unisc, aqui em Montenegro. Que é um curso extremamente importante na formação da área da saúde também. Que será um enfoque também na área da saúde. E para isso a necessidade do município assinar convênio para que possam ser utilizados os equipamentos públicos do município como o próprio Parque Centenário. Em troca, a universidade fará projetos de inclusão social, de inclusão de crianças, inclusão de idosos na área da saúde, principalmente da educação física. Assim como a universidade também deverá assinar convênio com clubes como o Grêmio Gaúcho, que tem piscina, para atividade de educação física, prática das aulas de educação física. E ali sim, em parceria com o clube, com idosos e crianças na natação. Então, Montenegro só tem a ganhar com isso. E, portanto, é importantíssimo, vereador Ademir, que o prefeito assine esses convênios, porque senão só vamos ter esses cursos a partir de 2015. Estamos perdendo um ano. Por isso, nós estamos já há semanas, há meses aqui pedindo para que o governo assine o mais rápido possível. Mas, vereador Ademir, quero aproveitar a oportunidade também. E quando eu disse que o senhor, com certeza, tirou dos seus ombros uma grande responsabilidade para a Secretaria de Obras, e com certeza o senhor gostaria de ter vindo aqui à tribuna hoje e ter relatado, quem sabe, um rosário de obras que o senhor fez como Secretário de Obras do nosso município. O vereador Márcio Miller, há três semanas, vem à tribuna e todas as semanas pede para que o líder do governo apresente uma relação de obras dos dez meses do governo municipal. Realmente, vereador Márcio, não é possível o líder do governo fazer isso. Eu trouxe aqui a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, 2013. Pavimentação de ruas, recursos próprios, microdenagem e calçamento de ruas. A Rua Ijuí, a Rua Mário Garcia Machado, a Rua dos Cedros, a Rua das Seringueiras, mais o talude do Rio Caí, valor, R$ 950 mil. Quantas dessas obras estão licitadas e foram iniciadas? Nenhuma. Duas, a dos Cedros, das Seringueiras, foi aberto o processo na sexta-feira passada. Porque são obras que os projetos já estavam prontos desde o ano passado. O governo recebeu projetos prontos. Era só abrir o processo de licitação e essas obras, vereador Tuco, que aquela comunidade do Senai, Bom Jesus, está solicitando. E que já poderiam estar prontas. Apenas duas. Foi aberta a licitação porque os projetos estavam prontos. Eu tenho certeza que agora, eu tenho que manifestar isso, que agora sim, que o município vai se desenvolver, essas obras todas vão sair, porque agora sim, temos um secretário de planejamento e gestão. Que vai planejar essas obras. Acredito que a partir deste momento, as obras deverão pipocar em todos os recantos desse município. Porque, pelo que me parece, a culpa não é do secretário de obras, mas sim do planejamento. porque obras você planeja. É preciso ter cronograma de planejamento. Com certeza, agora, com o vereador Dorinho, na Secretaria de Planejamento e Gestão, nós teremos, sim, planejamento, gestão e obras. no nosso município. Esse que o povo precisa, esse que o povo quer. Obras. Obras. Ele quer solução. Dinheiro tem. E muito dinheiro tem na Prefeitura de Montenegro forçado e com certeza arrecadado. É preciso mãos à obra e fazer. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto